Apocalipse É que Lucas e Apocalipse é parecido assim o nome Quem está feliz diga amém Apocalipse no capítulo 3 Esse é um... Esse é fácil de achar né irmãos Apocalipse no capítulo 3 Nós vamos ler o versículo 14 Está escrito assim E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve isto Diz o amém A testemunha fiel e verdadeira O princípio da criação de Deus Vamos ler mais uma vez E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve isto Diz o... Qual é o nome dele? A testemunha fiel e verdadeira O princípio da criação de Deus Pode se assentar Amém Que o Senhor fale conosco, amém? Pessoal, eu acho que você não faz parte deste time Mas tem muita gente que tem medo Do livro de Apocalipse Já ouviu falar disso? Tem gente que tem medo de ler o livro de Apocalipse Tem gente que chega a ficar em pânico Tem gente que chega a ficar em pânico Porque o livro de Apocalipse mostra algumas catástrofes Algumas guerras Algumas guerras Alguns acontecimentos catastróficos sobrenaturais Então tem gente que morre de medo, irmãos E na verdade, amados Nós não deveríamos temer Por causa das catástrofes Por causa das catástrofes Dos sinais catastróficos que estão registrados em Apocalipse A respeito do final das coisas Se você é um desses Que tem medo de ler Apocalipse Para com isso Em nome de Jesus Não tema Porque diz que a lua vai se converter em sangue Vai cair fogo do céu Que tem o dragão Que tem a serpente Não tema Por causa dessas coisas Amém? Você está aí? Tema Pela revelação de Jesus Cristo em Apocalipse Nos Evangelhos nós conhecemos O Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Jesus na sua primeira vinda Ele vem como o Cordeiro de Deus Ele vem manso Ele vem amável Ele vem Se alguém bater numa face Ele vem disposto a dar a outra face Ele vem trazendo a palavra Dizendo que se te pedirem A túnica Você deve dar a capa Ele vem dizendo Que se te pedirem para andar uma Uma légua É para você andar duas Na primeira revelação do Senhor Jesus Que nós vemos no Evangelho Ele vem manso Ele vem como um Cordeiro Quando ele é levado na cruz Ele vai como uma ovelha muda Diante dos seus tosquiadores Amém? Porém em Apocalipse A revelação de Jesus Já não é desse Cordeiro manso Ele vem como juiz Terrível Então se você quer ter medo A respeito Do livro de Apocalipse Não tema Pelas catástrofes Tema Pela revelação Do Senhor Jesus Que está registrado em Apocalipse Quando você vai estudar O livro de Apocalipse Você vai ver outra postura Agora Jesus vem como juiz Agora Ele vem como Rei dos Reis E Senhor dos Senhores Agora Ele vem Irmão Quando eu leio Apocalipse Eu não sou daqueles que tem medo Eu viajo Eu me empolgo Eu me arrepio Eu fico empolgado Quando Ele diz assim Assim diz o Alfa e o Ômega Assim diz aquele que tem a chave de Davi Que abre e ninguém fecha E quando fecha ninguém abre Eu fico empolgado quando Ele diz para João João diz assim Assim diz aquele que tem em suas mãos A espada de dois gumes Ah irmão Eu fico empolgado Quando eu olho Que Ele tem os seus cabelos brancos Como a branca lã E os seus olhos são como chama de fogo E os seus pés são como latão reluzente Irmãos Se há um motivo para temermos A respeito de ler Apocalipse É por causa da glória Do poder Do domínio E da autoridade Que é revelada Na pessoa de Cristo Quando Ele voltar pela segunda vez E esse temor tem que vir No nosso coração Irmãos Porque nós temos que estar preparados Não entro aqui Naquela conversa Se uma vez salvo Sempre salvo Se perde Se não perde Eu não quero saber disso Eu quero saber que Ele vem Ele vem Ele vem com toda autoridade E a Bíblia diz Que aquele dia Será grande E terrível A Bíblia diz Que o dia do Senhor Será grande E terrível E eu temo em pensar Se para mim Será grande Ou se para mim Será terrível É necessário Pararmos essa noite Para pensar Para você Meu irmão Para você Minha irmã O dia do Senhor Para você Será grande Ou será terrível Porque a Bíblia diz Será grande E terrível E agora Ele vem como juiz Implacável Poderoso E Ele diz Em Apocalipse Para algumas igrejas Para a de Éfeso A primeira igreja Que Ele escreve Ele diz Volta da onde caiu E começa a praticar De novo As primeiras obras Senão eu virei Eu virei a ti E arrancarei de ti O teu castiçal Então se perde a salvação Eu não sei Não sei Eu não estou preocupado Com isso nessa noite Mas a minha preocupação é Eu tenho que estar preparado Você tem que estar preparado Só que não deixa Para se preparar amanhã Porque esse dia Grande e terrível Pode ser hoje Pode ser daqui a pouquinho Esse dia grande e terrível Pode ser antes mesmo De chegarmos À nossa casa Esse dia grande e terrível Pode ser No meio da madrugada Temos que estar preparados Amém Mas o que mexeu comigo Irmãos É isso aqui Escreve isto Diz O amém Ele se chama amém Isso é muito lindo Irmãos Ele se chama amém O pastor Fred Foi lindo Diga para o meu povo Que eu me chamo amém O amém mais popular Na cultura do brasileiro Na tradução do português Aqui para nós Que somos brasileiros É o que assim seja Ele é demais Irmãos Eu amo falar dele Nessa noite Eu vim aqui Para falar dele Eu creio que Enquanto eu vou falar dele Você vai receber aí Alguma coisa Da parte dele Eu creio que o Espírito Santo Vai visitar tua vida Ele vai te tocar Mas só uma preocupação No meu coração Nessa noite É falar dele A Bíblia diz Que tudo foi criado nele Querido Preste atenção Tudo foi criado Nele Quando eu saio de casa Para o meu trabalho Eu venho andando aqui Na rodovia Muito cedo E eu começo a orar Eu e minha esposa O melhor momento De eu e minha esposa Orarmos pelo dia Que vai se iniciar É quando nós estamos Na estrada E nós começamos a orar E na maioria das vezes Eu começo a orar Assim que eu passo a Riviera Que eu entro entre a Riviera E São Lourenço Aqui na rodovia Rio Santos E nós começamos a orar E glorificar o nome do Senhor E eu sempre começo A minha oração Glorificando Exaltando o Senhor E eu sempre digo Eu olho para a natureza Eu olho para aquelas árvores Quando eu passo ali No corredor Entre a Riviera e São Lourenço Irmãos Eu não sei você Eu olho para a esquerda Eu olho para a direita Toda vez que eu passo por ali Eu glorifico o nome do Senhor Porque é um lugar bonito Ou vegetação linda Irmãos É a coisa mais linda É uma árvore mais linda Que a outra É um negócio assim sensacional E toda vez que eu olho aquilo Eu glorifico ao Senhor Porque Ele criou todas as coisas E eu digo Deus O Senhor criou todas as coisas Essa beleza Essa natureza Esses animais Tudo isso aqui foi criado em ti Foi feito em ti Surgiu em ti Saiu a partir de ti Eu te glorifico Querido Tudo que existe A Bíblia diz que saiu dele João está dizendo No princípio Ele era o verbo O verbo estava com Deus O verbo era Deus E todas as coisas Não, não é corais Não é coral É Cadê o Laudir É coral Corais Aquilo bonitinho No mar É isso Ele reproduz aquilo Irmãos Ele consegue entrar no mar Pegar uma amostra De um coral E ele reproduz Em laboratório E eu tive a oportunidade De ir lá Algumas vezes Irmãos É cada cor Linda Irmãos É cada espécie É cada coisa Uma mais linda Que a outra São formas Inexplicáveis São cores E tudo isso Saiu dele A Adriana me mandou De novo um vídeo Nós assistimos um vídeo Um tempo atrás De um pastor Pregando sobre As grandezas de Deus E ele mostra A música celestial E ele começa A pegar o som das estrelas E ele começa A falar das estrelas E ele mostra Uma estrela lá Não sei quantos Milhões de quilômetros Daqui E ele explica Sobre a estrela E ele mostra O som que a estrela tem Aí ele vai lá Pra outra E ele mostra O som da outra estrela E ele vai viajando E pegando os sons Aí ele viaja Nas baleias Aí ele pega O som das baleias E no final Irmãos Ele junta tudo Porque a Bíblia diz Que tudo glorifica ele E ele junta tudo E tudo junto Ele consegue mixar E começa a cantar Mão grande É meu Deus Cantarei Mão grande É meu Deus Todos saem de ver Mão grande É meu Deus Aleluia Irmãos Colossenses capítulo 1 Versículo 15 16 Diz assim O qual É a imagem Do Deus vivo Jesus É a imagem Do Deus vivo Invisível O primeiro De toda a criação Versículo 16 Porque nele Foram criadas Todas as coisas Que há nos céus E na terra Nele foram criadas Todas as coisas Visíveis E invisíveis Nele foram criados Os tronos As dominações Os principados As potestades Tudo Foi criado Por ele E para ele Ele é antes De todas as coisas E todas as coisas Subsistem Por ele Então Quando não havia nada Havia ele Então Nada nunca houve Porque quando Não havia nada Havia ele E dele Saíram todas as coisas No próprio livro De Apocalipse Ele diz Eu sou o início E o fim Por duas vezes Nas cartas Ele diz Eu sou o alfa E o ômega Ele é demais Irmãos Tudo Surge nele Tudo acontece nele Então guarda isso Aquilo que você está orando Aquilo que você está buscando em Deus Aquilo que você está sonhando Aquilo que você está projetando Aquilo que você está necessitando Seja qualquer que seja ela Seja algo material Seja algo espiritual Seja algo na área da cura Eu não sei o que for Mas aquilo que você deseja Ou aquilo que você precisa Ou aquilo que você sonha Ou aquela porta Que tem que se abrir Aquele escape Aquele milagre Aquela libertação Aquela transformação Escuta Ela primeiro vai brotar nele É a partir dele O princípio está nele É por isso que você tem que correr pra ele Amar ele Grudar nele Apaixonar por ele Adorar ele Servir a ele Confiar nele Orar Pedir pra ele Porque tudo nasce nele O trabalho novo Nasce nele A cura Nasce primeiro nele A transformação Primeiro brota nele A porta se abre Primeiro nele Tudo o que você precisa Começa nele Amém? Ele é demais Então imagina irmão Se você conseguir comigo Imagina assim ó A pessoa do Senhor Jesus Para você entender um pouco Da minha cabeça Minha cabeça Ela é muito confusa Pensa um pouco comigo Imagina a pessoa do Senhor Jesus Eu não sei como você imagina Jesus Mas imagina ele ali E tudo escuro Ele está no nada Tudo escuro Mas nessa escuridão Tem ele Aí de dentro dele Sai Sai tudo irmãos Você consegue imaginar? Os mares As estrelas As galáxias Os animais Eu Você Tudo Conseguiu imaginar? Eu não sei você Para mim é muito doido Agora imagina que tudo isso Que saiu dele Talvez você imaginou um carro Talvez você imaginou um médico Talvez você imaginou um remédio Talvez você imaginou Uma cura das drogas Saiu dele Agora tenta Tenta imaginar isso comigo Irmãos Tenta viajar comigo Tudo isso agora Júlio Voltando tudo para ele agora Entrando nele de novo Tudo aquilo que saiu aí na tua cabeça Os peixes Os pássaros O sol A lua A praia O fruto solar O fruto solar O camarão Tudo Tudo Agora imagina tudo irmãos Presta atenção Imagina tudo isso Tudo isso agora fazendo o caminho contrário Voltando tudo para ele assim Porque ele se chama Amém Sabe o que isso significa? Que ele é o final de todas as coisas Ele é o princípio de todas as coisas E todas as coisas Será que essa palavra se convergirão Nele? O final de tudo É ele Tudo começa nele E tudo termina nele Tudo é por ele E por meio dele E tudo é para ele Então tudo É para ele E no final de todas as coisas Vai se convergir nele de novo Ele é o final da oração Ele é o amém Ele é o amém Ele é o amém Galdir Ele é o amém Quando o culto está demorando para acabar O pastor está falando demais E a gente está cansado Muito cansado O pessoal começa a dar uns amém mais altos A gente sabe que o povo quer que o culto acaba O pessoal fica assim Amém, amém A gente não fala A gente está só espregando aqui A gente faz assim Aí a pessoa já Amém, 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 amém É a dica que o povo dá Amém, amém, amém Porque o amém Porque o amém indica o final Amém Amém Final Ele é o amém Isso aquece meu coração Obrigado Isso aquece meu coração Porque tudo vai terminar nele Pastor Jorge Se vai terminar nele Eu estou em paz Se vai terminar nele Eu estou tranquilo Eu confio nele Eu confio nele, irmãos Olha, eu sei que muitas pessoas podem falhar Eu posso falhar Você pode falhar O presidente pode falhar O patrão pode falhar O líder pode falhar O pastor pode falhar O primo pode falhar O irmão pode falhar A mãe pode falhar O pai pode falhar Todos podem falhar Mas ele não E como tudo vai acabar nele Como ele é o final de todas as coisas Então eu estou em paz Tranquilo Porque nele E por ele e para ele Vai dar tudo certo Não tem jeito Descansa teu coração no Senhor Aplauda o Senhor Jesus Aleluia Gabi Gabi Sandra fala Amém Ela está afirmando comigo Se você A Bíblia diz Que se orarmos Que se orarmos Se orarmos Segundo a vontade dele Se orarmos Segundo a vontade dele Porque eu posso orar Coisas que não sejam Da vontade dele Aliás Aliás Tem muita gente Que faz isso Pede coisas Que não são Segundo a vontade dele Aí vai orar Um milhão de anos E nada vai acontecer Mas a Bíblia diz Que se orarmos Que se orarmos Segundo a vontade dele Ele nos ouve E o seu nome é Qual é o nome dele? Amém Então ele está dizendo Para mim Estou com você Leandro Ele está dizendo Assim Estou com você Concordo Ele está afirmando Quando eu oro Quando eu busco Quando eu projeto Quando eu caminho Segundo a vontade dele Eu tenho da parte dele A afirmação Eu tenho da parte dele A confirmação Eu tenho ele ao meu lado Ele é o meu aliado E aliás Ele tem todo o poder Eu tenho o todo poderoso Ao meu lado Fazendo assim Para mim E fazendo assim Para você É por isso que a Bíblia diz Todos os dias Não tem mais Não tem mais Não tem mais É por isso que a Bíblia diz Para nos colocarmos Para que a gente se coloque de pé Para que a gente confie É por isso que a Bíblia diz Que nós não devemos olhar para trás É por isso que a Bíblia diz Que nós não devemos temer É por isso que a Bíblia diz Tantas coisas Por quê? Porque nós temos ele O amém Porque ele é o amém E se estamos orando Segundo a sua vontade Ele nos ouve E ele está orando Ou ouvindo a minha E a sua oração E se for segundo a vontade dele Ele está falando Eu estou contigo Eu estou com você É isso mesmo Vamos dar certo Vai conseguir Estou com você Ele é o amém Irmão Não sei se você consegue isso Mas se você está orando Segundo a vontade de Deus Você pode enxergar nessa noite Pelos olhos da fé O dedo de Deus assim Irmãos Eu creio que Jesus faz assim Jesus faz assim Jesus faz assim Vai lá Vai lá Vai lá Estou com você Vai dar certo Amém? Adesão intensa Adesão intensa Amém também significa Uma adesão Intensa Imagina que você convida Jesus para entrar no teu barco Jesus entra no meu barco Sabe o que Jesus faz? Sabe o que Jesus faz? Ele corre para o barco Ele corre para o barco Só que mais do que isso É uma adesão intensa Ele não só corre para o barco Ele corre para o barco E já cata um remo Olha Ele não só vai para o barco Quando você for no Jesus para o barco Ele já pulou no barco E aí você olha para Jesus Ele está com o remo na mão Vamos aí Vamos aí Vamos aí Vamos aí Pô Jesus Mas já está com o remo O que é isso Jesus? Sabe o que é isso? É uma adesão intensa O nome dele é Amém O nome dele é Amém Amém também Significa Verdadeiramente Verdadeiramente Amém significa que assim seja Talvez você está orando E talvez Satanás está tentando te enganar Fazendo você acreditar Que Deus não está te ouvindo Que nada vai acontecer Mas se essa oração é para louvor e glória do nome dele E se o nome dele será glorificado Nessa situação E se essa situação que você está pedindo Está em conformidade com a santa palavra de Deus Ele diz Que assim seja Que assim seja A palavra Amém Ela surgiu de uma frase hebraica chamada Ani Ma Amin Dessa frase hebraica Ani Ani Ma Amin Eles tiraram As palavras E formaram a palavra Amém Ani Ma Amin Significa Eu acredito Eu acredito E eu creio que Ele não muda Jesus olha e diz Eu acredito Porque se não fosse assim Eu não estaria aqui nessa noite Porque se não fosse assim Muitos que estão aqui sentados Se não todos Não estariam aqui nessa noite A prova de estarmos aqui nessa noite Em meio a tantas lutas Em meio a tantas falhas Em meio a tantas pisadas na bola Em meio a tantos traumas Em meio a tantas tempestades Significa que ele 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 acredita Ele acredita tanto Que ele nos trouxe até aqui Estamos no último domingo de 2013 Parece que em alguns momentos Parece que a casa ia cair Parece que em 2013 nós não íamos passar Parece que ia ir tudo por água abaixo Mas irmãos Não foi Estamos aqui Já vamos entrar em 2014 A casa não caiu Porque ele 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 é demais Ele é demais E ele acredita em nós Irmãos Ele acredita em nós Sabia? Irmãos Escute Aleluia Aleluia Dito seja Deus Irmãos Talvez Nem você mesmo Acredite em você Talvez Nem você mesmo Leve você a sério Jesus Jesus Ele acredita em você Ele tanto acredita em você Que ele morreu na cruz Por você Ele pagou um alto preço Por você Ele ama você Quer prova maior de amor Do que a cruz do Calvário Ele ama você E ele vai te ajudar E ele vai nos aperfeiçoar E ele vai nos conduzir ao centro da sua vontade Enquanto eu estava na presença de Deus Ele me fez lembrar de Marta e de Maria E se ele é o final de todas as coisas Faça como Maria Irmão Não seja como Marta A Bíblia diz que ele entrou na casa de Marta e Maria Marta Preocupada em recepcionar bem ao Senhor Jesus Correu para limpar a casa Foi limpar a casa Foi arrumar os quartos Foi lavar a louça Foi passar um Um negocinho cheiroso no banheiro Mas Jesus já estava lá Era tarde para fazer isso A gente quer receber as pessoas bem Não é verdade? Pelo menos lá em casa Quando a gente sabe que vai chegar alguém A gente corre A gente não, né? Se eu falar gente Eu estou mentindo Minha mulher Se minha mulher é uma benção Corre Limpa o banheiro Arruma a cama Varre Não é assim? Mas pensa comigo A pessoa já chegou Aí é tarde, irmãos A pessoa já chegou Você vai largar ela lá E vai ficar na cozinha lavando louça? Está errado, né, irmãos? A pessoa já chegou O teu convidado chegou Você vai limpar o banheiro? Agora já foi Já chegou Você vai o quê? Sentar com a pessoa Você vai conversar com ela Você vai se alegrar com ela Você vai dar risada com ela A Marta na maior das boas intenções Deu uma mancada A Maria não queria saber de nada, irmãos A Maria correu para Jesus Eu acho que ela entendeu Que ele é o final de todas as coisas Que tudo vai terminar nele E que se tudo vai terminar nele Nada mais importa Senão ele E ela colou nele E a irmã lá ficou brava com ela E pediu para Jesus Repreender ela E ele falou Marta, Marta Marta Está tão atarefada a Marta A Maria Escolheu a melhor parte Tem uma música Do Templo Soul Que ela diz assim Deixo tudo e vou ao teu encontro Um luto sem ti Não consigo ficar Eu só penso em tocar o teu rosto Quero te adorar Deixo tudo Deixo tudo e vou ao teu encontro Um luto sem ti Não consigo ficar Eu só penso em tocar o teu rosto Quero te adorar Quero te adorar Quero te adorar Vamos cantar só mais uma vez Eu sei que você não conhece Mas canta aí Deixo tudo e vou ao teu encontro Um luto sem ti Não consigo ficar Eu só penso em tocar o teu rosto Quero te adorar E aí eu descubro que nada importa mais Sendo ministrado por essa palavra Pelo Espírito Santo Eu descubro então Irmãos Que nada mais importa Se não ele Que tudo é vão Que tudo é vaidade Que como Salomão disse Tudo passa Tudo é vapor Tudo é vento E aí eu descubro Que só uma coisa importa É estar então ligado nele Estar com ele Adorando Servindo Junto dele É ele que importa É nada mais importa É ele É por ele É para ele É através dele É por meio dele É para louvor e glória Do nome dele Ele é demais Ele é tremendo E a última coisa Irmãos Que talvez não tenha nada a ver com isso Hoje eu estava ouvindo Um vídeo do Youtube O pastor Fred já tinha comentado Mas hoje eu ouvi a música De um ministro Americano Inglês Não sei Jason Opton Não sei os quais aqui já ouviram falar dele Jason Opton Opton Alguma coisa assim Um ministro de louvor Que queima Que arde Na presença de Deus E ele veio para São Paulo Ministrar E E o congresso que ele veio fazer Foi tão tremendo Que ele resolveu gravar um CD De adoração Em cima daquele congresso Daquele tema Diz que ele estava no lugar Para como se fosse Um orfanato E eles montaram Uma mega estrutura Para gravar Aquela ministração Ao vivo Ao vivo E ele cantou Uma canção E a canção É o tema Desse CD E o CD Ele é muito extenso Mas só toca Essa mesma música Só essa música É que toca Essa música E ele ministra Toca essa música E ele ministra E eu ouvi essa música Hoje A música se chama Fly Voar A música é linda E a música fala sobre Uma nova visão Uma nova revelação Um novo lugar em Deus Uma nova ótica A música é curta E repetitiva Mas tremenda De uma nova revelação De uma nova maneira De uma nova ótica De um novo lugar em Deus E ele está cantando a música E quando terminou a música Uma das crianças Do orfanato Veio até ele E falou Pastor Enquanto o senhor cantava Eu vi atrás de você Um anjo muito grande Cantando Aí o pastor Cheio da unção Irmãos Acho que ele deu Uma mancada Falei para o irmão Vacilou O pastor vacilou Grandão Ele ouviu a criança Falar da revelação Que teve E ele disse Que ele não acreditou Ele não deu bola Para a criança Ele pensou consigo Ah De repente Na igreja dessa criança Deve falar muito De anjo Tem igreja Que fala bastante De anjo E ele pensou Com ele mesmo Ela deve estar vendo Coisa Na igreja dela Deve ter muito anjo Esse negócio de anjo Ele disse Que ele achou bonitinho Porque era um Pequenininho Ele achou bonitinho Aí ele olhou para a banda Falou Que bonitinho E o agio Mas ele não botou fé E eles gravaram E foram para o estúdio Para mixar a música Para corrigir a música E no meio da canção Ele canta sozinho Não tem back vocal Nessa canção A banda E ele cantando E no meio dessa canção Uma segunda voz Cantando com ele 80% da música E ele chamou O técnico de som E falou Mas o que está acontecendo Aqui? Que voz é essa? Aí o técnico falou Não, deve ser Algum outro microfone Isso é normal O outro técnico Falou Isso é normal Algum outro microfone Deve ter captado a tua voz Eu estou falando aqui Se aquele microfone Estiver ligado Pode ser que a voz das caixas Capte naquele microfone E dê uma reverberação E faça até um dueto Ele falou Não, quer ver? Quer ver? Eu vou separar os microfones Aí ele começou a separar Microfone por microfone Ele pegou o microfone E um não tinha voz Microfone em dois Não tinha voz Foi separando o microfone Por microfone E aí ele descobriu Que o único microfone Que estava saindo Aquela segunda voz Era o microfone Que ele estava cantando E aí ele falou Olha, não sei te explicar O que está acontecendo A impressão que dá É que tinha uma pessoa A 5 metros de sua distância Cantando também E ele captou no seu microfone E aí ele lembrou Do anjo Tem essa música aí? Põe lá rapidinho Um pedacinho Para eles verem E aí ele lembrou Do que a criança disse Irmãos, talvez isso aqui Não tenha nada a ver Com o que a gente está falando aqui Mas Guarda isso Não é incoerente, irmão? Não é uma grande incoerência? O irmão está cantando Sobre uma nova visão O irmão está cantando Sobre uma nova revelação Sobre um novo lugar em Deus E aí chega uma criança Falando, pastor É um real novo da parte de Deus Going up to new Out of this year Going up to new Places Going up to new Out of this year Tchau. 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 Com aquilo que pregamos, com aquilo que cantamos, com aquilo que vivemos, em coerência na nossa caminhada em Deus, em coerência com a nossa postura, em coerência com a nossa fé, em coerência com as nossas atitudes. Ele, Ele é o sim, Ele é o assim seja. Ele é aquele que fala assim, seja feito então segundo a tua fé. Tem fé aí? Tem fé aí, querido? Tem fé aí? Tem fé aí? Deixa eu perguntar, tem fé? Vê se esse cabra arado que está aí do seu lado, vê se tem fé, olha para a cara dele, vê se tem fé no olho dele, tem fé? Tem fé? Tem fé aí? Tem fé? O ano de 2013 não acabou ainda, tem fé aí? Tem fé? Você que está doente, você que está enfermo, você que está aí precisando de uma porta aberta, de um escape de Deus, Você que está precisando de um renovo de Deus, de uma restauração de Deus, tem gente que perguntar, tem fé aí? Porque o assim seja está no nosso meio, aquele que é o assim seja, está no nosso meio nessa noite. Vamos ficar de pé, querido. E aí E aí